E aí pessoal do canal Assopra Fitas, tudo beleza? Eu sou o Guzang e bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu tô todo nesse clima tenso aqui com medo, porque nós vamos jogar um dos games mais difíceis de todos os tempos. E que também é muito sombrio e muito divertido, um dos melhores games que eu já joguei. Eu tô falando desse jogo aqui pessoal, que a gente já começa na cadeia mesmo, o Dark Souls, preso aqui numa cela. E pessoal, hoje vocês vão ver esse game como vocês nunca viram antes, com eu contando algumas coisas. Vamos jogar junto o começo dele, que é um game espetacular. Com certeza vocês vão curtir, se você aí não conhece mano, para aí que você vai achar o máximo, beleza? Então ó, deixa o seu like pra ajudar a compartilhar já e depois comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, demorou? Então vamos nessa. A gente começa aqui nessa cadeia, porque na verdade nós somos o morto vivo. Ó, eu vou até tirar aqui o nosso capuz, pra vocês verem que a gente é o morto. E a gente é o morto escolhido pra fazer a peregrinação, pra salvar aqui o mundo do Dark Souls, né? Salvar entre aspas. Então nós somos o morto escolhido, que vai fugir aqui do mundo dos mortos e ir pro mundo real. Mas vamos lá, que vocês vão entendendo, vai ser muito louco. Pega aqui a chave da cela, que por algum motivo tá aqui. Galera, agora nós vamos vazar aqui, porque nós somos o morto escolhido pra dar no pé. Então é o seguinte pessoal, ó, os comandos básicos. Com bolinha eu saio rolando, se eu segurar o bolinha eu corro também. Com o R3 aqui eu foco no inimigo, tem um zumbizinho aqui, ó, um morto. E com o R1 eu bato, então chega perto aqui focando no R3 e só bate aqui, ó, no bichão. Muito louco, esses aqui não tem perigo nenhum, tá? A dificuldade vai aumentando, vai ter outro aqui, ó. E vocês tão vendo que quando eu mato eles, vem algumas almas, ó, de 20 foi pra 40. Essas almas a gente usa pra upar os pontos. Vamos indo nessa então. Vem prosseguindo aqui galera, e seguinte, aqui vai ter uma água. Essas mensagens no chão aqui é tutorial, eu não vou ler porque não preciso, tá? Se você quiser jogar aí, vai lendo e aprendendo, coloca uma tradução no jogo também. Ó, vou dar aqui uma porrada no inimigo. E galera, é o seguinte, eu tô jogando a versão da Steam pra computador usando o controle de Play 4. Não é o remaster ainda, porque o remaster não saiu. Então galera, passando aqui, ó, você vai subir a escada, vamos lá. Quando você chegar aqui em cima, nós vamos encontrar a nossa primeira fogueira, né? Nós vamos acender ela. E essas fogueiras, vocês vão entender depois, que elas servem pra gente upar. E se a gente sentar nela aqui, a gente recupera a vida. No caso da minha vida tá cheia, mas acontece isso, beleza? Então ó, agora galera, vocês tão vendo os primeiros chefes do game, que já é um chefe que até apavora demais. Porque você teoricamente não consegue matar ele, porque nós só estamos com uma espada quebrada na mão. Então ó, vamos fazer o seguinte, vocês vão chegar aqui ó, dar uma rolada aqui nos vasos pra dar uma brincada. E seguinte, quando você chegar aqui perto, vai cair um monstro, olha só. Você não consegue derrotar ele com essa espada quebrada, então o que você vai fazer é o seguinte. Você vai tentar correr pra esquerda sem elevar dano, se você levar um dano aqui também não tem problema, tá? Ou eu elevei já, nossa, uma corretada. Mas ó, passou aqui, vai fechar o portãozinho. Agora nós vamos atrás de uma arma de verdade pra enfrentar esse bichão, beleza? Vem descendo aqui. Não se preocupa com a vida, porque aqui já vai ter uma fogueira, você acende ela, já senta nela que aí a sua vida vai ser recuperada, beleza? Então sentou aqui, show de bola. A vida já tá no máximo e vamos prosseguindo. Aqui galera, vai ter esse túnel na esquerda, então vem vindo ó, e vai ter o cara de arco e flecha. Você vai se esconder aqui na esquerda, porque senão ele vai te acertar, tá vendo? Então vem aqui na esquerda, pega esse item que é o escudo, que o jogo já dá pra você. Vem aqui, equipe o escudo e beleza ó, com o L1 eu uso o escudo e com o R1 eu uso a arma da mão direita, é bem prático mesmo. Pode parecer um pouco difícil, mas mano, quando você pega pra jogar, você vê que é muito intuitivo. É um jogo difícil, mas você aprende na marra. Então ó, esse inimigo ele foge pessoal, e aqui a gente pega a nossa primeira arma de verdade, que não é essa espada quebrada nojenta. Vamos equipar aqui o machado, e agora nós vamos enfrentar esse maluco de arco e flecha. Então ó, vem com o escudo na mão, porque ele vai tá aqui em cima com uma flecha, né, com arco e flecha. Então, levou aqui, só pra terminar de bater com o R1 e já era. Toma, morto-vivo, sacana. Vamos passar aqui pela névoa, que é uma espécie de checkpoint de progresso do game, e vamos indo. Bom galera, quando a gente chegar aqui, nós vamos ter uma visão daquela parte de cima que a gente tava. E pessoal, aqui o seguinte ó, tem uma armadilha aqui em cima que é uma bola que o zumbi vai jogar em você. Antes de fazer isso, eu vou abrir aqui a porta, que na verdade, essa grade aqui é um atalho pro lugar que a gente já tava, né. A gente faz muito isso em Dark Souls, abrir atalhos no mapa, inclusive o novo God of War tem muitos elementos de Dark Souls, como esses atalhos e muitas outras coisas. Então aqui eu vou tentar não levar dano da pedra, pra fazer isso, você tem que segurar o botão de correr e ir e voltar. Não foi? Não, não foi. Vem. Aí ó, desceu a pedra aí ó. A pedra vai descer galera, e vai quebrar essa parede. E seguinte, vocês vão ver aqui em cima, que quem jogou essa pedra foi esse bichão, então você acaba com ele aqui ó. Leva uma porradinha, aqui vai ter essa grade que precisa de uma chave pra gente abrir. A chave, por coincidência, tá com um maluco dentro dessa parede que a gente abriu, que a bola abriu. Então, cara, o destino realmente tá querendo que a gente saia aqui do mundo dos mortos, se torne humano. Vamos cair aqui pessoal, nós vamos falar com um soldado que é como a gente, que foi um escolhido, mas que acabou falhando e acabou ficando louco, né. A sanidade mental foi pro saco, e agora ele ficou loucão. Ah, você não está louco, você não está amaldiçoado, né. Ah, graças a Deus, ah, eu estou pronto, estou com medo, eu vou morrer rápido, porque ele tá ficando louco. E muitos mortos que são escolhidos pra fazer essa peregrinação que a gente tá fazendo, acabam se tornando loucos, velho. Então, o nosso objetivo é conseguir isso sem perder a sanidade mental. Então aqui ó, fala que sim, fala que você vai seguir a missão dele aqui, que ele acabou falhando. E ele vai te dar, galera, nada mais, nada menos do que o frasco de vida, né. O clássico fraco do Dark Souls, que a gente usa apertando o quadrado aqui e recupera a vida. E ele, além do frasco, também deu pra gente a chave da cela, aliás, a chave dessa porta, dessa grade que vai estar aqui em cima. Então vamos nessa. Aqui, galera, seguinte, eu criei a classe de piromante, que é a classe mais recomendada pra quem tá começando a jogar, que solta bolas de fogo. Agora nós vamos poder soltar essas bolas de fogo pegando aquele item que tá aqui ó. Então você vem aqui, pega esse item, antes de você usar ele, você vai ter que derrotar o zumbi que vai estar aqui, senão ele vai te incomodar. Então bate nele aqui, aí você volta e equipa junto com o machado aqui a luva de piromante. Então a gente muda aqui com o botão direito e o R1 joga as bolinhas de fogo. Esse fogo, ele é muito forte, é uma das magias mais fortes e mais apelonas do jogo todo. Então vem vindo aqui, pessoal, vou jogar uma bolinha de fogo nesse maluco aqui. Você gosta de jogar coisa, né? Então toma essa bola de fogo aí ó, seu maldição. Então com o quadrado a gente toma, só perder um pouco de vida não tem problema. E aqui, pessoal, vai ter uma espécie de inimigo especial, que ele é um pouco mais forte que esses normais. E pra você vencer ele, é só você vir pelas costas e tentar dar o backstab, que é você cravar o machado pelas costas. Assim ó, aí já é, ele deitou. É um dos golpes que você mais usa no jogo todo, esse backstab é muito importante. Inimigos que você acha que você nem pode derrotar, você consegue derrotar usando isso. Então vale a pena você treinar e aprender a fazer esse golpe aí. Aqui vai ter o arco e flecha. E pessoal, seguinte, vou tomar o frasco, porque agora nós vamos entrar na batalha com o chefe, com aquele gordão lá que a gente fugiu antes. Nós vamos nascer aqui em cima dele, ó. Então é o seguinte, você vai mirar com o R3 e cair descendo a porrada com o R1 aqui, ó. Olha o dano que já dá, é incrível. Essa paulada vale muito a pena você fazer. Então dá mais umas aqui, ó. Depois que você toma as porradas, vaza. E ó, vocês vão ver agora o quanto que essa luva de piromante é poderosa pela vida do chefe. Olha o quanto que vai tirar. Olha isso, mano. Tira muita vida mesmo, né. Toma mais uma bola de fogo aí. Aí, volta. Eita! E realmente é muito forte, pessoal. Muito forte mesmo. Então, vou finalizar aqui o bichão com umas machadadas e umas bolas de fogo. Toma aí essa. Beleza. Agora, o bichão faleceu e nós conseguimos vencer o nosso primeiro chefe, galera. Cara, a primeira vez que eu joguei esse game, eu demorei muito pra conseguir. Eu já tô acostumado. Mas se você vai jogar, realmente é um jogo difícil, sabe. Mas você aprende e vale a pena. Depois que você terminou o chefe, galera, você abre a porta aqui com a chave que ele dropou e agora nós vamos ser levados por um corvo gigante ao mundo dos vivos, que é a Fire Link Shrine, que é lá onde tá toda a treta acontecendo mesmo. Sair aqui desse lugar que só é o mundo dos mortos. E ó, pessoal, quando você chega aqui no topo, você espera um pouquinho que vai vir um corvo gigante, vai te buscar e vocês vão dar no pé. Aí, ó, aproveitar pra tomar uma água enquanto o corvo tá levando nós. Vamos que vamos, corvão! E, pessoal, o corvo acaba trazendo a gente aqui pra Fire Link Shrine, né, que é o lugar onde o game todo acontece, aqui que é o centro do mapa, onde tudo se liga. E, pessoal, eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando o que que tá acontecendo, mas, na verdade, nem eu sei. Esse jogo, ele é muito interpretativo, cada interpreta do seu jeito. Bom, galera, eu vou sentar aqui na fogueira pra recuperar, né, a minha piromancia também, a minha magia de fogo. E aqui vai ter esse moleque, esse malucão, que ele também tá na sua jornada aqui. E esse cara, depois, velho, ele acaba ficando louco. Você já vê que ele é meio louco aqui no começo, que ele fica dando umas risadas, tá ligado? Depois ele começa a ficar mais louco, ele começa a rá, 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 porque a galera pira nesse lugar, entendeu? Fica todo mundo louco mesmo. Bom, pessoal, aqui em cima vocês vão encontrar três humanidades. A humanidade é um negócio muito legal desse game porque você se transforma em um humano. Pra fazer isso, ó, você vai no menu, você vai estourar uma humanidade que você pegou, é só você usar que ele vai quebrar na mão. Aí você vai vir na fogueira, vai vir aqui, ó, em reverter o encantamento, reverter a zumbificação. E olha só, nós vamos virar humano, ó. Vocês vão ver aqui. O personagem até vai mudar de cor, ó. Aí, ó. A gente ficou bonitão. Só que é o seguinte, quando a gente morre, a gente volta a ficar zumbi. Tem que usar outra humanidade. E a gente perde as nossas almas também. Tem que buscar uma treta bem cabulosa. Terminamos aqui o vídeo fortão e tudo mais. Infelizmente, eu vou ter que ir indo nessa. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Mostrei muito pouco desse jogo. Então, se esse vídeo for bem mesmo, eu posso trazer mais do jogo. Mostrar o dragão que tem ele depois. Pegar o rabo do dragão pra fazer uma espada, que é muito massa. Mas é isso aí. Então, se você curtiu, deixa o seu like pra ajudar a compartilhar. E muito obrigado, galera. Vocês são um público sensacional. Obrigadão mesmo. Deixa o seu like, comenta aí. E até a próxima. Minhas redes sociais estão na descrição pra quem quiser me seguir. E falou, meus queridos. Tamo junto e é nóis. Vamos que vamos, Corvão. E, pessoal, o Corvo acaba trazendo a gente aqui pra Firelink Shrine, né? Que é o lugar onde o game todo acontece. Aqui que é o centro do mapa, onde tudo se liga. E, pessoal, eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo. Mas, na verdade, nem eu sei. Esse jogo é muito interpretativo. Cada interpreta do seu jeito. Bom, galera, eu vou sentar aqui na fogueira pra recuperar a minha piromancia também. A minha magia de fogo. E aqui vai ter esse moleque, esse malucão. Que ele também está na sua jornada aqui. E esse cara, depois, velho, ele acaba ficando louco. Você já vê que ele é meio louco aqui no começo. Que ele fica dando umas risadas, tá ligado? Ó. Depois ele começa a ficar mais louco. Ele começa a... Ha, ha, ha. Porque a galera pira nesse lugar, entendeu? Fica todo mundo louco mesmo. Bom, pessoal. Aqui em cima, vocês vão encontrar três humanidades. A humanidade é um negócio muito legal desse game. Porque você se transforma em um humano. Pra fazer isso, ó. Você vai no menu. Você vai estourar uma humanidade que você pegou. É só você usar que ele vai quebrar na mão. Aí você vai vir na fogueira. Vai vir aqui, ó. E reverter o encantamento. Reverter a zumbificação. E olha só, nós vamos virar humano, ó. Vocês vão ver aqui. O personagem até vai mudar de cor, ó. Aí, ó. A gente ficou bonitão. Só que é o seguinte. Quando a gente morre, a gente volta a ficar zumbi. Tem que usar outra humanidade. E a gente perde as nossas almas também. Tem que buscar uma treta bem cabulosa. Terminamos aqui o vídeo fortão e tudo mais. Mas, infelizmente, eu vou ter que ir indo nessa. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. Mostrei muito pouco desse jogo. Então, se esse vídeo for bem mesmo, eu posso trazer mais do jogo. Mostrar o dragão que tem ele depois. Pegar o rabo do dragão pra fazer uma espada, que é muito massa. Mas é isso aí. Então, se você curtiu, deixa o seu like pra ajudar a compartilhar. E muito obrigado, galera. Vocês são um público sensacional. Obrigadão mesmo. Deixa o seu like, comenta aí. E até a próxima. Minhas redes sociais estão na descrição pra quem quiser me seguir. E falou, meus queridos. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau.